Olá, aqui é Shiharu Su e este é meu canal Amigurumi and Craft. Sejam bem-vindos mais uma vez. E hoje estou trazendo o tutorial desses morceguinhos, porque estou fazendo os vídeos especial de Halloween, este mês de Halloween que eu adoro. E hoje vocês vão poder fazer esses morceguinhos fofinhos. No tutorial vai ser essa cor de rosinha que eu fiz, mas é o mesmo padrão. E se esse vídeo tiver um bom tanto de likes, mais de mil likes, eu coloco a receita escrita no meu blog. Bom, e se você não é inscrito, inscreva-se aqui no canal e ajude a crescer ainda mais. E se gostar do vídeo, deixa o seu like, é isso aí, vamos lá, bom crochê e... Happy Halloween! This is Halloween, this is Halloween. É! Amigurumi, 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 amigurumi. Vamos começar fazendo a cabeça do nosso morceguinho. Faço o anel mágico. Com seis pontos baixos. Fecha o anel. E na segunda rodada, faça seis aumentos. Dois pontos baixos para cada ponto, resultando em doze pontos baixos. Ainda mais. No mago. Amigurumi, amigurumi. Tchau, tchau. Agora, na rodada três, faça um ponto baixo e um aumento, repetindo seis vezes, concluindo 18 pontos baixos. A rodada três, faça um ponto baixo e um aumento, repetindo cinco pontos baixos. Na rodada quatro, agora, faça dois pontos baixos e um aumento, resultando em 24 pontos baixos. Na rodada cinco, faça três pontos baixos e um aumento, repetindo seis vezes, concluindo 30 pontos baixos. Agora, na rodada seis. Faça quatro pontos baixos e um aumento, repetindo seis vezes, concluindo 36 pontos baixos. Agora, você vai repetir esses 36 pontos baixos na rodada sete, oito e nove. Vamos lá. 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 Agora, repita esses 42 pontos baixos na rodada 11 e na rodada 12. A rodada 12 e na rodada 12. Agora, na rodada 13, faça 6 pontos baixos e um aumento. Repita 6 vezes, concluindo 48 pontos baixos. A rodada 12 e na rodada 12. Agora, repita esses 48 pontos baixos na rodada 14 e 15. A rodada 12 e na rodada 12 e na rodada 12. Agora, eu vou virar duas vezes, porque como vocês já sabem, eu gosto de trabalhar com o lado avesso. E agora, a gente vai fazer as rodadas de diminuição, eu vou fazer as diminuições invisíveis do lado avesso e eu vou mostrar primeiro como fazer. Na rodada 16, faça uma diminuição e 6 pontos baixos. Repita 6 vezes, concluindo 42 pontos baixos. E agora, eu vou mostrar como que eu vou fazer a diminuição invisível. Eu vou pegar, pular um ponto e vou no segundo, puxo a laçada da frente, a de trás lá. Essa aqui, e vou colocar por dentro do ponto que eu pulei. E vou puxar de novo, fazendo assim. E agora, eu vou fazer os 6 pontos baixos. E vou fazer a diminuição invisível de novo. Vou tentar focar aqui. Vou pular nesse pontinho aqui. E vou aqui na laçada. E vou colocar por dentro do ponto. Puxar o fio. Por dentro. E novamente, fazer. Espero que tenha dado pra entender. Agora, eu vou dar continuação... A essa rodada. E vamos lá. E agora, eu vou ficar. Agora, na rodada 17, faça cinco pontos baixos e uma diminuição, repita seis vezes, concluindo 36 pontos baixos. A rodada 17, faça cinco pontos baixos. Agora, na rodada 18, faça quatro pontos baixos e uma diminuição, repita seis vezes, concluindo 30 pontos baixos. Agora, na rodada 19, faça cinco pontos baixos e uma diminuição, repita seis vezes, concluindo 36 pontos baixos. Vamos fazer três pontos baixos e uma diminuição, repita seis vezes, concluindo 24 pontos baixos. Agora, na rodada 18, faça cinco pontos baixos. Na última rodada, a rodada 20, vamos fazer dois pontos baixos e uma diminuição, repita seis vezes, concluindo 24 pontos baixos. E depois de ter colocado mais um pouquinho de enchimento, eu vou finalizar com um ponto baixíssimo. Dá mais um pouquinho. E agora, eu corto o fio e deixo sobra para a costura. E a nossa cabecinha está pronta. E vamos para a próxima etapa desse morceguinho. Vamos fazer as orelhas do nosso morceguinho e para começar, vamos fazer dez correntinhas. Agora, inicia na terceira correntinha com um ponto meio alto. Um meio ponto alto. Depois, faça mais três meio ponto alto. Um meio ponto alto para cada correntinha. Depois, faça três pontos baixos. Um ponto baixo para cada correntinha. E na última correntinha, faça três pontos baixos juntos. Puxa o fio e agora, desse lado, faça três pontos baixos. E agora, você fará quatro meio ponto alto. Um ponto para cada correntinha. Não, Marielle. E aí E no último ponto, faça dois meios ponto alto. Juntos. Na segunda carreira, faça quatro meio pontos altos. Um ponto para cada ponto. Depois, faça quatro pontos baixos. Um ponto para cada ponto. Depois, faça cinco pontos baixos. Um ponto para cada ponto. Faça quatro meio pontos altos. Faça três pontos baixos. Três pontos baixíssimos. Um ponto para cada ponto. Finalizando essa carreira. Agora, na carreira três, faça sete pontos baixos. Um ponto para cada ponto. Um ponto para cada ponto. Finalizar essa carreira. Faça três pontos baixíssimos. Faça três pontos baixíssimos. Um ponto para cada ponto. Agora, na última carreira, vamos fazer oito pontos baixíssimos. Faça três pontos baixos. Um ponto para cada ponto. Faça três pontos baixíssimos. Faça uma correntinha. Faça três pontos baixíssimos. E pra terminar, vamos fazer dez pontos baixíssimos. Um ponto para cada ponto. Finaliza com um pontinho. corte o fio, deixando uma sobra para a costura. E eu vou virar do avesso. Cortar a sobra de fio. E agora, é só você fazer a outra orelha. O mesmo passinho da primeira. E vamos ter as duas orelhinhas do nosso morceguinho. Agora, nós vamos fazer o corpite do nosso morcegovski. Comece com um anel mágico e faça seis pontos baixos. Fecha o anel. E na segunda rodada, faça seis aumentos. Dois pontos baixos para cada ponto. Resultando em doze pontos baixos. Oquece que vai ficar três. Dois pontos baixos. E na segunda rodada, a gente vai rar do nosso morcegoinho. Dois pontos baixos. Dois pontos baixos. Dois pontos baixos. Cheg distance. Da segunda rodada, faça um ano. Está quando está um ano. Dois pontos baixos. Quero formam. Na rodada 3, faça um aumento e um ponto baixo, repita 6 vezes, concluindo 18 pontos baixos. Na rodada 3, faça um aumento e um aumento e um aumento e um aumento e um aumento. Na rodada 4, faça um aumento e dois pontos baixos, repita 6 vezes, concluindo 24 pontos baixos. Então, se você for a sua 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 Tchau, tchau. Na rodada 5, faça um aumento e 3 pontos baixos. Repita 6 vezes, concluindo 30 pontos baixos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Agora, repita esses 24 pontos baixos na rodada 10 e 11. Tchau, tchau. 18 pontos baixos. Tchau, tchau. Agora, repita esses 18 pontos baixos na rodada 13 e 14. Tchau, tchau. Agora, na rodada 15, faça um ponto baixo e uma diminuição. Repita 6 vezes, concluindo 12 pontos baixos. Agora, repita esses 12 pontos baixos na rodada 16, 17 e 18. Então, repita isso. Tchau, tchau. 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 Fecha o anel e na segunda rodada faça 6 aumentos, 2 pontos baixos para cada ponto resultando em 12 pontos baixos. Tchau, tchau, tchau. Na rodada 3, faça 12 pontos baixos, 1 ponto para cada ponto. Tchau, tchau, tchau. 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 Na rodada quatro, faça quatro pontos baixos. Uma diminuição, mais quatro pontos baixos, e mais uma diminuição. Agora, na rodada cinco, faça dez pontos baixos. Um ponto para cada ponto. Um ponto para cada ponto. Na rodada seis, faça três pontos baixos. Um ponto para cada ponto. Uma diminuição. Mais três pontos baixos. Um para cada ponto. E outra diminuição. E na rodada sete, faça oito pontos baixos. Um ponto baixo para cada ponto. Se você quiser colocar enchimento, a hora é agora. E na rodada oito, faça dois pontos baixos. Um ponto para cada ponto. Uma diminuição. Mais dois pontos baixos. Um ponto para cada ponto. E outra diminuição. E agora, finaliza com um ponto baixíssimo. Pule um ponto e vá no segundo e faça um ponto baixíssimo. Dê outro pontinho. Para finalizar, corte o fio, deixando uma sobra para a costura. E agora, é só fazer a outra patinha. Eu vou fazer a minha e volto em um segundo. Agora que já concluímos a segunda patinha, nosso morceguinho já está com todas as peças, está quase com todas as peças prontas, nós vamos fazer as asas dele. Vamos começar, eu peço desculpa pelo barulho, mas não, foi na minha casa. É os vizinhos barulhentos, como sempre. Vamos começar fazendo 19 correntinhas. E agora, vamos começar. Comece na terceira correntinha, com um ponto baixo. Depois, faça mais três pontos baixos, um ponto para cada correntinha. Agora, a gente vai fazer o aumento, que vai dar curva às asas do nosso morcego. E atenção que esse aumento eu vou usar em todas as outras carreiras. Então, será um aumento. Um ponto alto, uma correntinha e mais um ponto alto. Juntos no mesmo ponto. Esse será o aumento que eu farei em toda a asa. Então, toda vez que eu falar um aumento, será um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Agora, faça cinco pontos baixos, um ponto para cada ponto. Um ponto alto. E mais um aumento. Um ponto alto, uma correntinha e mais um ponto alto. Um ponto alto. E faça mais cinco pontos baixos. Um ponto para cada correntinha. Um ponto alto. E na última correntinha, faça um ponto alto. Um ponto alto. Agora, na segunda carreira, suba duas correntinhas. Vira a peça. E faça um ponto alto no ponto base, que é esse ponto onde a gente iniciou a correntinha. Depois, faça seis pontos baixos. Um ponto baixo para cada ponto. Um ponto baixo para cada correntinha. E agora, a gente vai fazer o aumento. Um ponto baixo para cada correntinha. Um ponto alto para cada ponto. E mais um aumento. Lembrando que o aumento sempre será um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Juntos no mesmo ponto. E agora, faça seis pontos baixos. Um ponto para cada ponto. Na terceira carreira, suba uma correntinha. Um ponto baixo para cada correntinha. Vira e faça um ponto baixo no ponto base. Mais seis pontos baixos. Um ponto baixo para cada correntinha. 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 Mais um aumento. E oito pontos baixos. E um ponto alto no último ponto. Agora, na quarta carreira, suba duas correntinhas, vira, faça um ponto alto no ponto base. Mais nove pontos baixos. Um aumento. E onze pontos baixos. E oito pontos baixos. E oito pontos baixos. Mais um aumento. E mais nove pontos baixos. E mais nove pontos baixos. Agora, na quinta carreira, suba uma correntinha, vira, faça um ponto baixo no ponto base. Mais nove pontos baixos. Mais um aumento. Mais treze pontos baixos. Mais treze pontos baixos. Mais treze pontos baixos. Mais treze pontos baixos. Outro aumento. Mais treze pontos baixos. Mais treze pontos baixos. Mais treze pontos baixos. E mais um ponto alto para finalizar essa carreira. Mais treze pontos baixos. Na carreira seis e última, vamos subir duas correntinhas. Mais treze pontos baixos. Depois, faça doze pontos baixos. Mais treze 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 pontos baixos. Mais um momento. E mais dez pontos baixos. E finaliza com um ponto baixíssimo. Dá mais um pontinho. Corte o fio deixando sobra para a costura. E está pronta a nossa primeira asa. Agora é só você fazer a segunda asinha. Eu já fiz a minha. E agora nós vamos finalizar o nosso morceguinho. Fazendo a costura das peças. Os detalhes. Colocando os olhinhos e carinha. E vamos montar o nosso morceguinho. Usando agulha de tapeçaria. Ou de tapeceiro. Tanto faz. Vamos começar. Primeiro tirando as peças que eu coloquei no alfinete. Tchau. 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 Cortei como se fosse uma folhinha Medi aqui dentro pra ver se cabia Aí cortei mais um pedacinho Passei essa cola aqui no interior da orelha E colei no fundo, assim Até caber todo esse felt Como vocês podem ver aí E a lua, eu só cortei Uma bolinha E fiz o formato da lua Crescente em um monte de selo A lua Assim E colei também com a mesma cola Aí é só esperar uns 5 minutos para secar E agora eu vou fazer o detalhe preto da orelhinha e dos olhos Usando essa caneta para tecido preto E aí 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 Agora vamos fazer os detalhes das asas Esse aqui Esse aqui eu fiz costurado Mas quando eu fiz dá muito trabalho Então eu vou usar a caneta para tecido mesmo para fazer essas costuras aqui Essa parte aqui Essa parte aqui eu fiz com caneta também Atrás Então Eu só vou esconder as sobras de fio Antes de fazer isso O que é? Depois de fazer isso E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Tutorial Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto